Norte Notícias. Oferecimento Drogaria Minas Brasil. Vender barato é tradição. Realizado no auditório da Superintendência Regional de Ensino em Januária, uma solenidade comemorativa do aniversário da Polícia Militar de Minas Gerais e o dia do policial da reserva. Há 243 anos, a Polícia Militar de Minas Gerais trabalha em prol da segurança pública. Todo 9 de junho, homens e mulheres comemoram mais um ano de vida na corporação a que servem. Durante a festividade, uma série de homenagens foi realizada. Os servidores destaques do primeiro semestre receberam medalhas por mérito militar e certificados como forma de reconhecimento pelos serviços prestados na unidade, conforme explicou o comandante do 30º Batalhão de Polícia Militar, Tenente-Coronel Paulo Sérgio. Então nós fazemos essa oportunidade para valorizar o nosso público interno, valorizar nossos policiais pelo trabalho que eles vêm desenvolvendo, especialmente aqui no 30º Batalhão, que a despeito das dificuldades que o Estado, que a própria polícia vem enfrentando, são policiais abnegados, comprometidos com o resultado, com o profissionalismo, com o técnico e vem desenvolvendo nossos índices aqui com muita satisfação. O Batalhão comemora uma redução muito boa nos índices de criminalidade com relação a 2017, mais de 20% na redução da criminalidade violenta. Então nós temos que valorizar esses policiais, esses policiais que estão ali na rua e estão fazendo a diferença. O Tenente Evangelista e o Sargento Wagner Mello foram agraciados. A satisfação é muito grande, tem esse reconhecimento por parte dos oficiais, por parte do comandante da unidade, isso prova que nós estamos trabalhando certo. A criminalidade está diminuindo e quem tem a ganhar com tudo isso é a sociedade. É uma honra muito grande estar recebendo aqui essa honraria, enfim, é um reconhecimento de um trabalho que vem sendo feito na cidade de Manga e eu fico muito grato à instituição Polícia Militar que valoriza esses profissionais que realmente labutam em uma atividade tão difícil e tão complicada. Gostaria de agradecer ao meu comandante, o Tenente Coronel Paulo Sérgio, subcomandante, o senhor Major Roubeis, pelo reconhecimento e agradecer também à comunidade manguense que tem me apoiado e tem me dado todo o suporte para prestar um bom trabalho. O dia também foi de homenagens aos militares da reserva que sobreviveram aos embates do cotidiano ao longo de 30 anos de serviço e que juraram, perante a bandeira da pátria, dedicar-se ao ofício mesmo com o sacrifício da própria vida. O Major Evilásio foi um dos homenageados. Eu digo que a missão policial é igual um sacerdócio, a gente já nasce com esse carisma, já nasce com esse dom de ajudar a sociedade, passei pela polícia militar, mas a polícia militar não passou por mim. E durante 30 anos eu labutei junto com esses colegas meus e com glória e honra de Deus eu pude concluir essa etapa da minha vida com um grande orgulho. Hoje eu tenho o maior prazer em retornar ao batalhão, encontrar com esses colegas meus de trabalho, um comandante atual muito bom que nós temos e isso deixa a gente com mais certeza que o trabalho para a sociedade foi feito com muito gabarito. A todos os policiais do Trigésio Batalhão, nós temos em torno de 230 policiais e gostaria de agradecer a todos, parabenizar a todos, não só os destaques que foram premiados aqui, mas todos aqueles que contribuem para uma segurança melhor aqui no extremo norte de Mineiro. Então, parabéns a todos os policiais de Januária e é uma honra estar aqui à frente de vocês no Trigésio Batalhão. Minas Gerais possui cerca de 42 mil homens e mulheres militares nos 853 municípios do Estado. No Trigésio Batalhão de Januária, o efetivo é de 230 servidores.